Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira e é chegado o momento de nós encerrarmos este dia com a bênção da noite. A bênção da noite é este momento de oração e reflexão e de agradecimento por mais um dia vivido. Vamos pedir a Deus uma noite de sono tranquila e que pela nossa oração o Espírito Santo possa serenar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, através deste breve momento de oração que faremos juntos. Por isso eu convido a você, iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando a nossa oração da noite, eu convido você a fazermos um breve exame de consciência sobre o dia que tivemos, as nossas atitudes ao longo deste dia. Por isso, neste momento, vai trazendo a sua lembrança, na sua mente, o seu dia de hoje. Procure refletir como foi hoje o seu relacionamento com Deus, O seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento consigo mesmo. Vai trazendo na sua lembrança, no seu coração. E se houve alguma coisa que ao longo deste dia não foi boa, que você deixou a desejar, alguém que você possa ter magoado, ferido com as suas palavras, alguma situação de desamor, de falta de caridade, algum desentendimento, alguma situação familiar desagradável. Vai trazendo tudo isso agora ao teu coração. E diante de Deus, vai apresentando e pedindo perdão. Mentalmente vai pedindo este perdão de Deus. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero perdoar esta pessoa. Eu quero receber o perdão desta pessoa que hoje eu magoei. Tem misericórdia, Senhor. E reze comigo o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Quarta-feira, convido você a meditar comigo o Salmo 30. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio e protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Medite por alguns instantes sobre este trecho da Palavra de Deus que foi proclamado. Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Peça a Deus a graça de tirar do teu coração todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o rancor. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E agora é o momento que eu te convido a rezar comigo esta oração entregando o seu dia, a sua noite de sono ao Senhor. de modo especial hoje nesta oração rezando também pela tua família. Vai rezando comigo repetindo as palavras desta oração. Senhor meu Deus, fica conosco nesta casa e protege a minha família. Peço uma bênção especial. para todos os meus familiares. Precisamos do teu amor. Precisamos da tua companhia. Precisamos da tua direção. Senhor, que a tua mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. ajudai-nos a amar-nos uns aos outros. Que as diferenças, as brigas, as discussões possam ser colocadas de lado e que o sol não se ponha sobre o nosso ressentimento. Senhor, que o teu amor possa reinar no meu lar trazendo paz, harmonia, compreensão. Abençoe-nos a todos nós. Renovai as nossas forças para vencer os desafios do dia a dia. Senhor, dai-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dai-nos ânimo para o trabalho. Dai-nos sabedoria e entendimento para viver em obediência a tua palavra. Abençoe os nossos entes queridos, Senhor amado, aos pais, filhos, irmãos, avós, netos. Conceda saúde e o que for necessário em suas vidas para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Senhor, assim te peço e assim te agradeço. Amém. Vamos rezar juntos a oração do Santo Anjo e nesta oração pedimos que o teu Anjo da Guarda possa estar contigo velando a sua noite de sono. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. E ao final da nossa oração eu quero agora estender as minhas mãos para rezar sobre você e invocar sobre você a bênção de Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei a este filho, a esta filha, um repouso tranquilo, um sono reparador e que amanhã possamos vos servir com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a encerrarmos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa com o canto da Salve Rainha. Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Oh Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus Oh Mãe Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Oh Mãe Clemente Mãe piedosa Doce Virgem Maria Doce Virgem Doce Virgem Amamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos, Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria.